Oi amigos, eu sou o André Hernandes e aí vai mais uma dica, hoje sobre Two Hands. Então olha só, vamos pegar um movimento muito simples aqui ó, você martela a mão direita, a mão esquerda, dá o tap na direita e volta. Então esse vai ser o movimento. Agora vamos acrescentar uma nota aí ó. Vamos imaginar uma penta de Mi menor. E aqui na mão direita, vou ficar na casa 19. Todas essas notas aqui ó, estão na escala de Mi menor, tá? Então olha lá, vamos fazer esse exercício aqui ó. Pelo ciclino. Deixa mais rápido, não precisa exagerar muito na velocidade, se não embola. Vamos acrescentar mais uma nota ó, essa aqui. Mais uma, essa aqui agora. Bem devagar ó. E aí de novo. Ok? E aí você pode criar qualquer combinação com a sua mão esquerda. Vou fazer uma bem louca aqui ó. Não. Mais salto ainda. E aí vai ó. Por aí vai. Você pode criar qualquer combinação com a mão esquerda. Faz esse movimento e você tem uma sonoridade bem interessante. Então é isso aí pessoal. Essa foi a dica de hoje. Bons estudos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.